Vamos acompanhar agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que validou a norma que permitia ao município de São Paulo prorrogar e relicitar contratos de parceria com a iniciativa privada. Marta Ferreira. A lei municipal é de 2022 e autoriza a prorrogação contratual, prorrogação antecipada e relicitação de contratos de parceria público-privada. Três ações contestam a constitucionalidade da norma no Supremo. Uma proposta pelo PSOL, outra pelo PCdoB e a terceira pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Um dos argumentos apresentados pelos partidos foi de que o município não poderia ter estipulado essas regras porque conforme a Constituição apenas o governo federal teria legitimidade para isso. Alegam ainda que a lei de São Paulo criou novas normas e critérios diferentes das regras federais, sem tratar de particularidades locais. Já a ATRICOM destaca que houve violação do processo legislativo, uma vez que a proposta tramitou na Câmara Municipal de São Paulo em apenas quatro dias, tempo muito inferior aos 30 dias previstos em lei. A entidade também aponta desrespeito aos preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e os princípios da eficiência. As ações foram levadas para análise em sessão no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele julgou os pedidos improcedentes. Para o ministro, a norma traz instrumentos que permitem acompanhar as mudanças nos contratos, diminuindo gastos e proporcionando maior celeridade e economia, tudo em prol do benefício do interesse público. No voto, Gilmar Mendes destacou ainda que na lei questionada não foram estabelecidas normas gerais sobre licitação e contratação, O que se verifica é apenas a disposição de mecanismos de gestão contratual relacionados à discricionariedade do administrador, ou seja, não há criação de novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, de modo que a legislação municipal, em momento algum, adentra em temas de caráter geral. Assim, votou pela validade da lei municipal. O entendimento de Gilmar Mendes foi seguido pelos demais ministros, vencido o ministro Edson Fachin.